Os OVNIs são um meio de transporte de anjos ou foi feito por humanos através de instrução dos anjos caídos? Boa, excelente pergunta. Eu tenho um vídeo que eu explico melhor isso, Espelhos do Céu, mais sumariano. Ezequiel tem uma visão também de ver rodas de fogo e tal. Se ele transportasse nossos dias é descovador, mas aquilo era um meio de transporte angelical. Estava abarcando anjos que ele estava vendo uma visão divina. Então eu creio que existem transportes nesse mundo paralelo. E às vezes essa membrana... Esse mundo espiritual? É, o mundo espiritual. Assim como a gente tem transporte aqui, eu creio que existem transportes no mundo espiritual. Então essa membrana, ela entra na nossa dimensão alguma coisa que a gente consegue perceber. Tem um vídeo que eu ia para ilustrar para a galera aí, um do Carl Sagan. Ele era o apresentador da série Cosmos. Exato. Procura Carl Sagan, Planolândia. Fantástico. Já vi esse vídeo e vi o livro. A explicação que ele dá é clara. Para quem entende, ele desenhou a coisa e ficou fácil de entender. Ele fala sobre como seria um ser que vive no mundo 2D. Isso. E tem um ser 3D. Exatamente. E vai um... Vou tentar explicar. É difícil de explicar. Vamos ver se você entende, Lene. Imagina que um mundo bidimensional é uma folha de papel. Concorda? Você desenha um círculo naquela folha de papel. É bidimensional. Só tem altura e largura. Isso. E tem um ponto lá que é esse ser. Esse ser está preso dentro desse círculo. Exato. Ele não consegue sair do círculo. Porque ele não é tridimensional. Se você coloca um círculo dele, em volta dele você prende. Agora imagina que esse ser, esse ponto, é um ser bidimensional, está em uma folha de papel. E uma esfera, que é algo tridimensional, atravessa essa folha de papel. Como esse ser veria essa... Ele só enxerga bidimensional. Como esse ser bidimensional veria essa esfera atravessando essa folha de papel? Uau. Doido, né? Imagina. Ele tem uma limitação dos sentidos. Ele não enxerga o tridimensional. Ele só enxerga o bidimensional. Não tem nada. De repente um círculo pequeno aparece, vai aumentando, diminui e some. Porque ele vê fatias desse... Como ele só vê bidimensional, é como se você pegasse uma esfera tridimensional e fatiasse várias vezes para o bidimensional. Então ele vê um circulozinho aparecendo do nada, de repente aparece, aumenta, que é a parte mais larga da esfera. Depois diminui e some. Exatamente. Então é mais ou menos essa figura que se a gente é, somos seres tridimensionais, que estamos em um universo quadridimensional, porque você adiciona o tempo. Isso, exatamente. Mas um ser no mundo espiritual onde tem muito mais dimensões, a gente não conseguiria com os sentidos entender como esse ser aparece e desaparece. As formas seriam malucas, né? Exatamente. Nossas camadas sensoriais não conseguem capturar. Exatamente. É muito legal esse vídeo. Deve ter no YouTube. Tem, tem. Faz sim. O Anulano está recortado até. A gente é três dimensões e você projeta uma sombra. Mas o que ele fala de som, a pergunta... É sim, eu acredito que sim. São transportes de seres espirituais. Ah, tá, tá. Exatamente. Casaria angelicais. Acredito que sim. O que mais? Porque a distância cósmica... É diferente. Mesmo porque ele não tem nada concreto, empírico, assim, que fato, né? Que você possa cabalmente comprovar. Agora tem uns filmes alienígenas que eu acho legal. Inteligente. O melhor que eu achei foi é A Chegada. Nossa, demais, demais. Inteligentíssimo, né? Bem bolado. Porque o pessoal tuchou do balde, né? Mas ali não. Ali foi uma cabra que eu nunca tinha pensado. Achei bacana a construção da ideia. Muito bem engendrada. Obrigado. 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 Obrigado.